E aí, será que existe indicação política no IBGE? Pressão política, politicagem, como a gente diz? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar um pouco sobre esse assunto, que é um tanto quanto polêmico, mas vale a pena ser comentado. Bora para o vídeo. Opa, eu sou o Jack Ferraz, servidor público federal técnico do IBGE, e no último vídeo, em um dos últimos vídeos do canal, aí eu falei sobre como que funcionava a politicagem dentro dos Correios, quando eu trabalhei lá, trabalhei sete anos nos Correios, e comentei aqui com vocês, para quem não assistiu o vídeo, que para eu, como gestor de agência pequena, para eu conseguir galgar degraus maiores da época, não estou dizendo que ainda seja assim, lá por 2014, mais ou menos, precisava de uma certa indicação política, precisava de uma certa conversa com deputado X, deputado Y, fazer alguma propagandinha. Não sei se continua assim, na época era assim, pelo menos na minha realidade aqui, foi o que eu constatei, você que me acompanha sabe que eu não sou de ficar inventando historinha que não fala o que é mesmo, doa quem doei, e goste quem gostar e quem não gostar, enfim. E muitos me perguntaram depois desse vídeo, ah, Jack, no IBGE como é que funciona? Você que está no IBGE agora, como é que funciona? Tem essa politicagem, tem essa indicação, você precisa de apoio político, fazer propaganda para um, para outro, para que você consiga funções maiores, algo do tipo? E a resposta é simples, aonde eu estou, no chão de fábrica, digamos assim, e onde estão 99% do pessoal, não precisa. Você passa em um concurso para técnico, para determinada agência, para determinada região, e você continua ali, entra em uma função, talvez sem função, né? Com o tempo, talvez você acumule uma função de coordenador do censo, como aconteceu comigo, ou chefe de agência, enfim. Mas nada por indicação política, nada que vai depender a fulano, faz uma propaganda para o deputado X, deputado Y, ou se afilia o partido X, partido Y, para que você seja, ganhe uma função aí, ou que você seja promovido de certa forma. Isso no IBGE não acontece, e nem mesmo a nível estadual. Quando eu entrei na instituição, lá em 2014, até comentei isso com o então chefe da unidade estadual, o Correio acontecia dessa forma, que ele falou, não, no IBGE não acontece assim, não. Para tudo tem recrutamento interno, até mesmo para a função de chefe de unidade estadual, que é a função mais alta dentro do estado, agora até mudou a denominação, acho que não é mais unidade estadual, é superintendência, mas na época era, e há uma espécie de recrutamento interno. No recrutamento interno, você se inscreve ali, aberto a todos os funcionários, e eles vão avaliar suas características, sua escolaridade, sua experiência, e se acharem que é interessante você como chefe da unidade estadual, você será convocado para isso. Então, isso já me deu, nossa, que diferença, cara, para ser chefe de uma agência pequena, na época lá dos Correios, eu precisava já ter um certo envolvimento político, e agora não precisa, eu fiquei impressionado, nossa, que legal, que bom, que bom, fiquei bastante satisfeito. E como eu disse, 99% acontece assim. Qual que é esse 1% que precisa de indicação política? É como todos os órgãos e entidades públicas, é lá no topo, do topo da pirâmide, para presidente da instituição e alguns diretores. Então, presidente da instituição, do IBGE, do Banco do Brasil, do Banco Central, e qualquer instituição pública federal, autarquia, fundação, empresa pública, cidade de economia mista, é necessário que haja uma indicação do então presidente da república. É o que acontece sempre que troca de governo, né? Geralmente, quando troca de governo, por exemplo, agora saiu Bolsonaro, entrou Lula, Bolsonaro tirou todo mundo, aliás, o Lula tirou todo mundo que o Bolsonaro tinha indicado, por motivo político, por qualquer motivo que seja, e pegou, e agora está colocando novos presidentes em cada instituição pública. O IBGE, no momento, está com o presidente interino, que é o Simar Azeredo. O Simar é do corpo técnico da instituição, então o Simar, ele está lá, até que coloque uma outra pessoa indicada política, ou não. Pode ser que mantenha o Simar lá como presidente do IBGE, presidente técnico. Assim como o IBGE já teve muitas vezes pessoas do corpo técnico na presidência da instituição. Então, isso é muito legal, é algo diferenciado. O IBGE, a instituição, se não é a mais independente de governo e politicagem, é uma das mais a nível nacional. Então, é necessário também que ocorra isso até para evitar pressões. Pressões, ah, o desemprego não está tão alto assim, ó, fulano, se é o presidente, muda aí. Não, não tem como fazer isso. É muito técnico. E mesmo quando, vamos supor, que entrasse um presidente com esse viés muito político, o próprio corpo técnico da instituição, que é bastante unido, se rebela contra isso. Então, nós tivemos o exemplo de um presidente que era bastante político, e que o pessoal olhava assim, meio assim, olha, esse cara, não sei não, que era o Paulo Rabello, que trabalhou no IBGE ali em 2017, 2018, ficou acho que cerca de um ano na instituição. E todo mundo tinha uma certa desconfiança com ele no começo. Mas ele se mostrou um dos melhores presidentes do IBGE até hoje, porque ele tinha um, ele não tinha um conhecimento prático da coisa, mas ele tinha um viés político que ajudou muito a instituição na época, na época do censo agropecuário. Então, ele fez várias reuniões, ele chamou inclusive o Temer, que era presidente, para uma reunião para falar sobre o IBGE, como é que funcionava o IBGE, que ele estava se ambientando ali, conversou com vários deputados para que propusesse emendas orçamentárias para o IBGE, e nós tivemos o censo agropecuário entre 2017 e 2018, um dos melhores censos, o melhor de todos os tempos em relação ao agropecuário, e também muito bem pago aos recenseadores, aos agentes censitários, e eu não vejo ninguém reclamando sobre o censo agropecuário, pelo contrário, eu só vejo elogios. Quando a gente começou o censo demográfico, a gente tinha muito como base o censo agropecuário, e no censo agropecuário as pessoas diziam, nossa, eu ganhei 30, 40, 50 mil reais, houve vários casos do Brasil afora, que as pessoas ganharam muito bem, porque cada entrevista no censo agropecuário era em torno de uns 40 reais, isso variava região para região, mas a minha região era isso. Claro que demorava mais que o censo demográfico, demorava bem mais, 20, 30 minutos, mas era um valor bem considerável, fora a locomoção e tudo mais. Então, isso foi fruto das conversas ali, dos bastidores entre os políticos, porque sabe que político que manda dinheiro, né? O pior que pode acontecer, nós temos na presidência, alguém sem conhecimento do chão de fábrica, sem conhecimento prático, sem noção das dificuldades do trabalho, do dia a dia, e também sem nenhum contato político. Aí a gente fica realmente à deriva, porque não tem nem dinheiro para fazer as coisas, nem conhecimento da realidade, do que acontece, do que o pessoal está precisando no dia a dia. Aí fica realmente complicado. Pode a pessoa até ter boa intenção, mas não é a pessoa certa para estar ali, se ela não tem essa questão aí do conhecimento prático e também não tem nem o contato político. Aí realmente fica complicado. Na época do Paulo Rabelo, que eu estava comentando aqui, inclusive ele trouxe o Temer, que era presidente da época, para reuniões do IBGE. Nos últimos anos, o máximo que aconteceu foi chamar ministro, mas agora chamar presidente da república para participar de reuniões foi algo realmente que aconteceu naquela época e eu não tenho lembrança de ter acontecido mais. Não é demérito dos outros presidentes, é apenas porque o cara realmente conhecia, tinha contato político, até foi candidato, acho que a presidência da república, esse Paulo Rabelo. Então, querendo ou não, a politicagem lá na cúpula funciona em relação a isso, principalmente para trazer dinheiro para a instituição. O presidente pode ter boa intenção, mas se não tiver nem conhecimento prático e nem conhecimento político, fica difícil mesmo. Acontece que nem aconteceu tempos atrás que o Paulo Guedes foi em uma reunião do IBGE, foi convidado, que o máximo que a gente conseguia era o Paulo Guedes, porque o Bolsonaro jamais foi em uma reunião do IBGE. E o Paulo Guedes dizendo que se o IBGE cria dinheiro para o censo, era para vender alguns prédios, não faz o menor sentido falar uma coisa dessa. Como se fosse simples também vender prédio assim, ganhar dinheiro e deixar a instituição, né, à mercê de uma venda. Então, imagina só o descaso que teve com o censo. Independente da sua ideologia política, isso é um fato, isso aconteceu alguns anos atrás. Mas é isso aí. Se você ficou mais ligado, como é que funciona a politicagem no IBGE, como é que funcionam os conchavos e tudo mais, pelo menos o conhecimento que eu tenho, né, estou repassando aqui, pode ser que outros técnicos, se tiver outro técnico aí, outro funcionário efetivo, assistindo, comenta aí como é que é na sua região. Eu, na minha realidade, é isso que eu tenho observado nesses anos que estou no IBGE. Valeu? Então, se gostou do vídeo, like, se inscreve no canal se não for inscrito. Abraços e até a próxima.